Eu lembro até que durante a operação placebo, foi quando foi feita aquela operação de busca e apreensão no Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador do Rio de Janeiro. E aí agora surge essa informação de que o Edmar Santos fez uma delação premiada e o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, que é o responsável pelo plantão judiciário agora, no recesso judiciário, que decretou o seguinte, sigilo sobre essas investigações todas, pediu para que tudo seja remetido para ele, para ele tomar uma decisão. Se vai soltar o secretário, o ex-secretário Edmar Santos, e também se vai aceitar que toda essa investigação passe para a esfera federal. Se tudo isso se confirmar, impeachment à vista! Impeachment à vista para o governador aí do Rio de Janeiro. E o impeachment rolando na Assembleia Legislativa, né? É verdade. Agora, doutor Torielo, eu pedi para cortar o meu áudio aqui... O governador até entrou com um pedido na justiça para bloquear esse processo. Não, eu imagino. Eu pedi para cortar o meu áudio aqui, durante a sua fala, que eu queria expor algo para a Mayara e para os nossos colegas que estão aqui nos bastidores. Sabe o que eu falei para eles? Eu falei o seguinte, falei, gente, os caras não se assustam, os caras não se intimidam. Olha quantas pessoas foram presas por corrupção nos últimos tempos, nos últimos anos, em especial aí no Rio de Janeiro. E mesmo assim, os caras ocupam um cargo público e metem a mão na grana, cara. Isso é surpreendente. É surpreendente, não tem medo de nada. E ainda guarda quase 10 milhões de reais dentro de casa. Ou seja, não acreditam que serão pegos mesmo. São pessoas que agem de forma doentia, porque isso aí só pode ser isso. Ou o cara acha que vai desviar 10 milhões de reais em espécie e não será descoberto. Pô, governador preso, ex-governador, dois ex-governadores presos aí do Rio de Janeiro, investigação em curso e mesmo assim os caras se corrompendo, gente. Eu fico de cara com isso, sem brincadeira. Porque a gente passa a pensar o seguinte, Puxa vida, eu acho que dificilmente teremos políticos e pessoas do mundo político desviando dinheiro daqui pra frente. Acho que tá todo mundo com medo. Eu deveria estar com medo, mas não. Mas não, os caras não param nunca. São famintos, são gulosos, né? E continuam comendo o nosso dinheiro. E uma fome que não acaba nunca. Eu não disse isso a você agora há pouco, Mayara? Eu tô de cara com isso, meu. Sem brincadeira. Eu tinha, inclusive, esses tempos eu tenho o Dan Lanhol, que faz parte da Força de Tarefa da Lava Jato, comentava sobre isso, que ele acreditava que a Lava Jato fez com que muita gente pensasse duas vezes antes de se corromper. Mas não é muito o que a gente tem visto acontecer. Não é.